Música Não serei estivista pelas não situações Que suportam as estruturas deste lugar E é nos arredores dessa cidade Viena é morte São negros escuros pisados por seres mortais Machados por cartaz ou cartaz Estorói, troço e cristal Magia, desprezo, solidão Não serei estivista pelos dados do mercenário Sepultos e culturais só sabem falhar E é em cada canto deste lugar O que reina é morte É a sua vida cinza derrotada por patos mortais Machados por testes nos cruéis Morais, prostituição Magia, desprezo, solidão Música 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 Música